Caras e caros espinhenses, a celebração da Páscoa é para todos nós um momento muito especial. Um tempo de renovação, um tempo de família. Este ano vivemos ainda a Páscoa de uma forma diferente, ainda limitativa, mas estamos a trabalhar para que possamos gradualmente retomar as nossas atividades em pleno. É pois, com grande expectativa, que o município de Espinho volta a organizar e a promover iniciativas nesta época festiva. Com destaque para o tradicional concerto da Páscoa, na igreja Matriz de Espinho, para o mercadinho no nosso emblemático Parque João de Deus e para as atividades dedicadas aos mais novos, como a caça aos ovos, que pretendemos promover deste modo o comércio tradicional, o nosso tecido empresarial, que tanto sofreu nestes últimos dois anos. Foi com enorme alegria que assisti ao primeiro espetáculo de gospel no âmbito da programação que preparamos para esta época festiva. Poder ver a alegria nos rostos do público presente foi um momento único, um momento gratificante. São estes momentos que nos dão força para continuar a fazer aquilo que mais gostamos. Estar ao serviço dos espinhenses, dos comerciantes, das associações e coletividades, transformar diariamente o nosso concelho num território mais acolhedor, transformador e potenciador dos nossos ideais, é o nosso foco. Deixo ainda uma palavra de solidariedade e apoio ao povo ucraniano, na esperança de que este conflito militar possa rapidamente chegar ao fim. Que a paz consiga vencer rapidamente esta guerra sem sentido. Desejo a todas e a todos uma santa e feliz Páscoa junto das vossas famílias. Música 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 Música